Bom, galera, chegando aqui na Sunset Beach, se eu não me engano é a Pátuares também, cheio de americano, galera que se disse que é surfista, mas na verdade ninguém tá surfando porra nenhuma. Bom, galera, parque, mamãe, futebol lá atrás, campinho aqui, que pôr fixo, fazendo churrasco no verão, aqui é verão direto, né? Ó, pipeline t-shirt, outside. Os pesandinhos são meio gravos, né? Galera, não deve entrar no maio de jeito nenhum. Olha lá essa plaquinha, tem uma plaquinha lá no Sunset ali. Não dá pra ficar esperto, tá ligado? Aqui não, galera, aqui o bagulho é feio. Olha isso aí, galera, aqui é a famosa pipeline. Cheio de gente. Olha lá, ela é lacunada. Olha o tamanho da zona. Ah, brinca com esse mar aqui, pra você ver, viu? Olha lá, com o São Paulo Bíblos ali. Um rescue. Que nóis, galera? Mamãe! Já manda beijinho pro Brasil. Todos os amores, meus, Brasil. Aí, beijos. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.